Eu lembro também, aí eu vi aquele vídeo dela e fui procurar, fui procurar no Twitter, menina cantando em cima do cavalo, vaqueira apaixonada, não sei o que, aí eu achei, aí galera, como que é o nome? Ana Castela, Ana Flávia Castela, aí o seu Instagram era... É, era Ana F. Castela. Ana F. Castela. E pra achar? Eu fui achar, eu fui... Fui caçar. Fui caçar, né, fui na captura, falei assim... Acho que eu tinha uns 30 mil seguidores. Falei, não, você tinha 10. 10? Por aí. Eu peguei e falei assim, pai, encontrei, é essa, pra você ver. Aí eu peguei... Não, mas na minha cabeça na época, aí eu peguei e mandei mensagem, a primeira mensagem, se você me der meu celular eu mostro aqui, que fui eu atirando pedra totalmente. Pô, dando em cima de mim. Dando em cima na cara dura, eu peguei e falei assim... Eu dei em cima de volta porque eu não sou a besta. Pega o meu celular pra me mostrar. Não, não preciso, cara. Eu peguei e mandei assim, ó. Eu peguei e falei assim... Meu coração é seu, toma. E mandei um coração pra ela. Depois de tentar achar aqui, até o fim, eu acho. Aí ela pegou e falou assim... O meu também é seu, toma. E a gente começou a conversar, e conversar, e conversar, e... Que vergonha. E conversar. Isso, meu irmão, vivo. Mas aí, na primeira semana que a gente começou a conversar, a gente já fez uma música junto. Vocês escreveram junto. Por chamada de vídeo. Por chamada de vídeo. Eu, você e o Arthur. Eu, ela e o Arthur Junqueiro, que é um amigo meu, compostor também. Canta um pedaço da música, aquela música que o povo ode mais. Nesse playboyzinho, ilha da cidade, só anda de carro. Não sabe o que é a vida no interior. Eu faço poeira, represento o ar. Foi difícil acostumar a vida do doutor. Hoje só anda traiado, me pegou no laço, trocou o seu carrão pelo cavalo. Vive na lida do gado, hoje é veterinário. Deixou o coração da bruta apaixonado. A gente faz isso. Aê! Arrasou! Fala, rapaz! Obrigada! E essa música aí, foi a primeira música que a gente escreveu junto. E a única, né? Que a gente escreveu junto. Não, a Sérgio. A Sérgio. Com o Arthur, eu acho que essa foi a única. E a gente sempre ligava, todo dia, um pro outro, pra fazer música. Pra inventar, tinha dia que saía, tinha dia que não saía. E nisso, as coisas começaram a acontecer pra ela. É, foi... Você estourou o primeiro que ele? Você estourou o primeiro que ele? Não, não. Estouraram o meio que era. Foi meio que igual, assim. Foi junto, foi tudo junto. Tipo assim, eu estourei, ele postou, estourou. Foi meio que igual. Entendi. Diferença de dias, só. Exatamente. Eu lancei a Do Mato do Mundo primeiro, né? Não, eu lancei a Boiadeira depois. Eu lancei a Do Mato do Mundo primeiro. E se eu tiver certo, o que você... Procura a data. Dá a aposta. Vamos apostar? Dá a aposta. Vai, procura. Tem uns 48 assessores ali mexendo no celular. Do Mato pro Mundo e Boiadeira. Foi Do Mato pro Mundo e depois Boiadeira. Não, foi Boiadeira. Foi em janeiro. Gente, os assessores estão saindo no soco. Não, calma. Não, o que você quer apostar? Nós apostamos a janta de hoje. 26 de fevereiro. O Elian Zem se livrou da janta de hoje. Eu perdi? Não, foi em janeiro. Foi em janeiro. Janeiro, fevereiro. 26 de fevereiro. Perdi? Dá bem que eu não apostei. Eu vou aperter a mão. Vocês veem que até a data é a mesma. Que horror. Achei que eu tinha lançado o primeiro.